Olá pessoal, bem-vindos novamente e hoje com Cave History. E vamos lá! Bom pessoal, esse jogo é um jogo indie, dá pra perceber. É um jogo feito por um japonês, muito louco. Ele fez o jogo enquanto no tempo livre dele, ele fez o jogo no tempo livre dele, tinha meia hora de tempo livre por dia, uma hora ele ficou fazendo o jogo. Imagina se você pegasse o tempo livre e fazia um joguinho desse. Vocês vão ver. E esse jogo ficou tão famoso, tão famoso que fizeram vários patches, saíram vários patches com tradução pra várias línguas. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês fazerem o download do jogo. O bom, esse jogo é muito maneiro, muito maneiro. Foi o que me falaram, um inscrito me indicou e eu tô aqui jogando a primeira vez. Tô aqui lendo a história aqui, conversando, falando com vocês sobre o jogo. Esse cara parece que, eu não sei se ele é o vilão, se ele é o mocinho, esse doutor aí. Eu vou dar uma acelerada, quando eu tiver essa parte de texto eu vou dar uma acelerada, porque eu vou querer ler um pouco da história também. Aí, se vocês quiserem, vocês vão pausando o vídeo pra lendo. Vamos lá. Esse aqui pula. Só isso. Vai, qual botão que aperta aqui? Não. Qual botão que aperta? Vou salvar o jogo. Ah, aqui, tem que apertar pra baixo. Apertar pra baixo. Você decide salvar? Sim, jogo salvo. O jogo é japonês, então o que pula não é o X, é o bola. Eu tô usando o controle do Xbox, então não é o bola, é o B. Não há que pula. Primeira caverna. Esses espinhos aqui não devem ser coisa legal, né? Eu disse que não é coisa legal. Já morri logo no início do jogo, putz. É, e ele volta lá no checkpoint, lá atrás, volta no último save. Então, com certeza, o jogo também não é fácil. Não tem checkpoint a cada dois passos. Vamos andar aqui, passar aqui devagar. Ah, é devagar, filha da mãe. Isso, esse morceguinho encostar também deve dar. É óbito, esse morceguinho encostou, é óbito. Provavelmente. Vamos, 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 vamos. Obteve uma cápsula de vida. Vai, pula. Saúde máxima foi aumentada em três. Ah! Ah! Ué, isso parece ser um RPG, fica aumentando vida. Ih, é, tem ali nível lá em cima. Nível e o coraçãozinho. Será que se encostar aqui? Ah! Vai ser água, ó, encostou aqui, é óbito. Como é que pulou lá, então? Nossa, ele dá um super, super, hiper, mega jump. Será que essa pérola bater na cabeça é óbito? É. Óbito não, mas toma uma machucada. Ah, não, acho que isso é gota d'água. É a gota d'água. O que esse bichão aqui faz? Ih! Ih! Eu achei uma cave secreta, que não é tão secreta. Vamos dar uma falada com ele aqui. É, o velho tá dormindo. Vamos tentar abrir o baú. Você abriu o baú. Opa! Opa! Estrela polar. De algum lugar, uma tradição. Ih, ó, o doutor voltou a falar, hein. Bom, ele tá procurando alguém, esse doutor. Devo perceber, né? Será que eu dei um tiro? Dá um tiro nesse velho. Como é que atira? Ah, aqui! É o A que atira. Pô, agora eu tô ficando bolado já, hein. Será que tem alguma coisa pra cá? Nada. Será que eu tenho que voltar lá pro início? O que eu percebi, eu percebi nesse jogo, ele é meio... Ele não é muito, assim, linear. Você... Opa! O que eu percebi, esse jogo, ele não é linear. Isso aqui, cara. Isso aqui não era um negócio pra gente subir. Era um bicho! Ele é tipo... Ele não é linear. Você tem que voltar nos cenários pra conseguir passar em certas partes. Agora eu vou acabar com vocês, seus bichos. Dá muito tiro em vocês. Isso aqui, talvez eu passe de nível com isso. Pegando esses negocinhos aqui. A arma tem um limite de distância, não é infinito. Ela não vai até bater no primeiro obstáculo. Bom, isso deixa o jogo um pouco mais... Mais difícil, né. Bom, pelo menos eu não mato o bicho de longe... Extremamente de longe. Tem que estar um pouco mais próximo. Será que dá pra destruir esses espinhos? Porra nenhuma. Vamos andando. Vamos andando aí. Ai! Uh! Foi. Será que dá pra destruir isso aqui? Ah! Dá sim, ó. Ih, tem mais e tem mais. Pula, pula aqui, ó. Destrói, pula, pula. O que é isso? Quanto pula, pula? Ah, eu vou morrer. Toma, pula, pula. Toma, pula, pula. Toma, pula, pula. O que é isso? Eu tomei 4 de dano. Morri. Não, não acredito que eu vou voltar tudo. Caralho, eu voltei tudo. Sério? Que eu voltei tudo? Cara, eu voltei, eu salvo o jogo ali. Nossa, eu não acredito nisso. Vamos, pessoal. Voltei aqui. Agora o... Vou... O que eu vou fazer é salvar agora, né? Já que eu voltei até... Peguei, repeguei a arma. Volta, tive que refazer tudo. Vamos voltar aqui. Vou salvar o jogo de novo. DG salvar? Sim. Jogo salvo. Saúde restabelecida. Vamos ver que porcaria foi aquela que me matou ali. Vamos ver se tem uma porta falsa, um bicho na porta escondida. Será? Ah, tem um olho naquela porta ali. Uma porta do mal. Não gostei dessa porta. Morre, porta. Isso, porta. Morre, porta. Opa, opa. Outra transmissão. E aí, vamos ver. Segunda parte do jogo. Vila, mim, 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 mina. Sei lá. Alguém está procurando alguma... O que é isso? O que é isso? Cheguei assim, vou cair. E a outra foi embora lá, hein? Atira nesse veado. Bom, aparenta que o jogo me deu a intenção de ter que seguir aquela garota, né? Que ela está sendo oprimida. Mas antes de eu ir para lá, eu vou dar uma investigada aqui, ver o que tem para cá. O que está escrito nessa placa? Vamos ver. Fazenda Yamashita. Vamos entrar na fazenda Yamashita. Uou, regador. Maneiro, regador. Opa, outra cápsula de vida ali. Será que dá para descer? Porra. Ih, deu. Deu para descer. Pega. Isso. Vamos ver. Vamos aumentar para quanto, minha vida? Três. Aumentou para três. Vai. Isso. Vai. Vamos ver se dá para falar com esse cara. Esta é a nossa fazenda. Nós cultivamos flores aqui. Meu trabalho é cuidar das plantas. Nós mimigas precisamos de flores para o nosso, sei lá o que. Flores vermelhas, no entanto, não são nada legais. Dizem que se você comer uma flor vermelha, o sangue começa a ferver e logo cairá morto. Que bom que não temos nenhuma dessas crescendo aqui. Tá. Já vi que flor vermelha não é boa coisa, né? Flores vermelha não é boa coisa. Vamos continuar aqui. Opa, e tem um save ali embaixo. Olha, um save. Vou salvar o jogo ali. Olha, o cara acordou. Acho que eu vou dar uma palavrinha com ele. Salva. Se deixa salvar. Sim. Jogo salvo. Vamos vir aqui. Vamos restabelecer a vida. Bom pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse jogo parece ser bem longo, eu creio. E tem bastante coisa para fazer. Você viu que tem cada canto, tem uma coisa diferente. Eu gostei desse jogo, gostei bastante. Quero voltar a jogar. Bom pessoal, se vocês gostaram, cliquem no gostei. Comenta aí se vocês gostaram ou não do que visto. Se quer que continue, quer que não continue. Como é que foi? Deixa nos comentários, sim. Olhem na descrição a fanpage, twitter, o meu parceiro Pseudo Nerds, o blog dele maneiro pra caramba e outras cositas mais. Muito obrigado pessoal, até mais e fui!